Fala meu povo, minha pova, eu sou o Sam, e você está no canal Total. Manda pra cá esse teu sorrisão bonito, e assim, missão dada, é missão cumprida. Então vamos logo começar o vídeo de hoje. Que isso, velho? Calma, respira, precessa. Ho, ho, ho! Sim, galera! Vamos cair no top casso de fazer um especial de Natal. Nessa época de alegria, cumilança, amor, estar com a família, confraternização. Afinal de contas, o que a gente quer mesmo é poder compartilhar a nossa alegria, estar junto aos nossos próximos, não é verdade? E é desse jeito, é mesmo, e é? Por que é mesmo? Então, meu povo e minha pova, nessas datas natalinas, o que a gente vai fazer no vídeo de hoje é o meu presente, quero dizer, do Papai Noel, pra vocês. Isso aí, uma recopilação dos momentos mais idiotas, vergonha alheia e absurdos, que o ser humano consegue fazer, vestido ou não, de Papai Noel. E olha que não é difícil encontrar, hein? Mas aqui eu deixo tudo organizadinho, preparadinho, certinho, pra você não ter que ir procurar em lugar nenhum. Isso aqui é canal Total, caramba! Garantia de qualidade! Então, começando os feios com essa bizarrice aí. Meu Deus, o que que é isso? É o Natal da família Manson? Do Jason? Do Chuck? Gente, quem pensou nisso? E será que foi mesmo um Feliz Natal? Próximo! Jesus! Gente, é Natal, não é Halloween? Olha a cara da criança! E olha a irmã mais velha, ou prima, ou sei lá, ou se é a mãe. Até eu tô com medo! Sai pra lá, coisa feia! Aliás, para, 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 para! Vamos fazer aqui rapidinho um mini sprint, só com fotos de criança em pânico, com esses seres natalinos, pasqualinos e afins. Dentro... isso, fotos! Jesus! Credo! Nossa! Ah, essa é clássica! Curuzes! Eita! Opa, essa não! Tá de reto! E esse aqui? A prova definitiva que o mundo dá voltas! Aqui quem se fufu foi o Papai Noel! Olha a cara do senhor que tá ali na maior boa vontade, sendo encoxado pelos emos góticos do mal. Papai Noel tá só ali pensando, pelo amor de Deus, tira logo essa foto! Me tire daqui! Mais um! Cara, isso aqui tá muito errado! Meu Deus! Sem palavras! Bem, família liberal, né? Next! Olha o naipe dessa figura! Presta atenção no olhar, a pose! E a cereja do bolo é o pullover! Supimpa! Uh, sexy! Outro! Ah, típica cena linda de Natal em família, todos juntos, felizes! E alguns felizes até demais! Olha lá! Cachorrinho safadinho! Ha, ha, ha! Ai, mundo animal! Vocês não param de surpreender! Mas aí, peraí! Não acredito que você não deixou teu like até agora! Sério? Ah, que isso! Então vai! Clica aí! E pra quem ainda não tá inscrito, mesma coisa! Botãozinho de se inscrever e... Bora ser feliz! Continuamos! Por que será que a gente gosta tanto de rir da desgraça alheia? Hein? 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 Sério? Coisa pra ser estudada! É só alguém ir lá e meter a força no chão pra gente... Dá risada! Somos uns sádicos! Aí! Esse é bom! Eita, lelê! Caraca! Sério, isso aí merece replay! Vai! Vixe! Cacil! Bem, galera, então pra finalizar, vamos pra uma sessão vapit-vupit de Natal! Uhul! Sim! Aquelas cinco coisinhas que você não sabe, mas também se souber não vai fazer nenhuma diferença! Vap, vap! Papai Noel tem vários nomes dependendo do país! Santa Claus, Pai Natal, Pernoel, Viejo Pascuero, Nicolaus, Jolo Pucchi, Babo Natale... São só alguns desses nomes! Na Espanha, concretamente na Catalunha, também existe outro personagem que aparece no Natal! É o Cagatio, ou Tio de Nadal! Uma criatura de madeira que as crianças dão de comer casca de fruta durante todo o mês de dezembro! Até que no dia D elas vão lá e... metem o cacete nele! Aliás, cantando! Que divertido espancar ele, gente! Com pauladas pra ele poder defecar! Isso mesmo! Evacuar! Cacete! Doces e presente! Se isso não é bullying, eu não sei o que é! Mas tranquilo que é tudo muito verde! Ainda na Espanha, o personagem principal dessas datas não é o Papai Noel! São nada mais, nada menos que três! São os três reis magos! Balthazar, Gaspar e Melchior! Não, não! Esse daí não! Que se celebra no dia 6 de janeiro! Pois é! Esse dia aí que você faz a tua macumbinha aí com o Romã e coisa e tal? Pois aqui é o dia estrela da criançada, principalmente! As cores tradicionais do Natal são o vermelho, o verde e o dourado! Isso pelo que cada uma delas representa! O verde simboliza a vida e o renascimento! O vermelho representa o sangue de Cristo! E o dourado transmite luz, riqueza e realeza! Na Groenlândia, quem jogou muito o or sabe exatamente onde tá! O Natal começa bem antes do dia 25 de dezembro! Uns sete meses antes só! Nada de peru ou chester pra ceia! Lá você vai se deliciar com o kiviak! Um prato tradicional onde se caçam aves típicas da região! Que são colocadas dentro de uma pedra de foca e enterrados durante sete meses! Lá dentro, elas fermentam durante todo esse tempo até a chegada do Natal! Quando as aves putefactas são preparadas pro banquete! Ó! Deliça! Então bora agora pra recomendação do dia! Nossa recomendação do dia é bem simples! É, senão o vídeo fica muito longo e já sabe né? Vou recomendar pra vocês, muita paciência! Essa porcaria desse vírus continua rondando por aí! Então bora continuar tendo cuidado, usando a máscara, fazendo o procedimento certinho! Quer que a gente tenha um procedimento certinho, entendeu mais, sargento? E se cuidar, galera! Porque sem saúde, esquece! Lembram que uma vez eu tinha recomendado uma planta? Isso mesmo! Uma planta! Planta o rabo em casa! Então, e aí? Gostou? Não gostou? Dá a tua opinião aí! Deixe seu like se você também ri muito com as maluquices do Natal! E se não, dá-lhe que dá-lhe também, pô! Comenta aí teu momento natalino mais engraçado, mais estranho, mais nada a ver! Quem você quer encontrar? Quem você não quer ver nem pintado de ouro? Alô então, pessoal! Muito obrigado! Feliz Natal pra vocês! Muita saúde, paz, alegria, sucesso e todas essas paradas aí do bem! Aproveitem a família, os amigos, muito amor, muito axé! Até a próxima e até lá! Cuidem-se muito! Não esqueçam do super importante like e principalmente se inscrever no canal! Beijo e até o ano que vem!